Em novembro entrou, mais seco e mais miserável, afiando mais fina, talvez por ser o mês de finados, a imensa foice da morte. Eu li o 15. A obra O 15 foi escrita por Raquel de Queiroz e publicada em 1930. O título do romance faz referência a uma grande seca, um acontecimento real, que ocorreu no estado do Ceará em 1915. Essa é uma passagem tristíssima da nossa história. Foi uma seca terrível e o período muito longo de estiagem obrigou milhares de pessoas a abandonar suas casas no interior do estado e tentar sobreviver na capital. Diante dessa situação, o governo do estado do Ceará tomou duas providências bastante questionáveis. A primeira foi a construção de um campo de concentração em Fortaleza. Sim, vocês escutaram bem, um campo de concentração. A ideia original, segundo o presidente do estado na época, era poder oferecer auxílio aos retirantes. Mas essa ajuda era pouca e todos os dias dezenas de pessoas morriam de doença, de fome, de sede. Existiam guardas armadas impedindo as pessoas de saírem e os cadáveres iam sendo empilhados na entrada do campo, à espera de transporte. As fotos, elas são terríveis. A segunda providência do governo foi oferecer passagens aos retirantes. O destino favorito era a região amazônica, onde eles poderiam trabalhar nos seringais. Então era uma forma super conveniente de solucionar esse problema, de não ter mais de lidar com milhares de pessoas morrendo de nanição no seu estado. Sendo cearense e contemporânea dessa tragédia, a Raquel de Queiroz, na sua infância, testemunhou a seca de 1915. E foi justamente esse o tema que ela escolheu para o seu primeiro romance. O 15 foi publicado quando ela tinha apenas 20 anos de idade. O livro possui duas tramas narrativas principais. Na primeira, nós acompanhamos o Vicente. Ele é filho de um proprietário rural, que vai lutar arduamente para manter a sua fazenda no período de seca. A segunda linha narrativa é a do Chico Bento. Ele é um vaqueiro que, devido à miséria, decide ir para a Fortaleza. Então nós vamos acompanhar a sua jornada a pé, longuíssima, tristíssima, acompanhado da esposa e dos cinco filhos pequenos. No meio desses dois núcleos, nós temos a Conceição. Ela é uma professora em Fortaleza, que vê toda essa calamidade e tenta fazer alguma coisa a respeito. O romance inicia com a dona Inácia, que é uma mulher mais idosa, orando a São José, rogando por chuva. A sua prece não é atendida. A fé oferece pouco consolo no universo de O 15. Ao lado da dona Inácia, nessa cena inicial, está a Conceição, a sua neta, que é uma mulher muito mais moderna. Ela busca, através do estudo, compreender a sociedade na qual está inserida. Mas que, assim como a avó, é incapaz de assimilar toda a tragédia ao seu redor. Então, religiosidade e racionalidade são ambas subjugadas pela seca. Existe aqui um clima de fatalismo muito grande. Os personagens lutam contra um inimigo implacável, poderoso. É a seca que dita as regras, que determina quem vive e quem morre no romance. E que atinge ricos e pobres. Embora, claro, a sua fúria seja muito maior nos meios mais humildes. Mesmo assim, é interessante perceber que a Raquel de Queiroz foge da armadilha do maniqueísmo, ao retratar os ricos como maus e os pobres como bons. Não. Todo mundo aqui está lutando pela sobrevivência. Eu li esse livro para participar de um grupo de leitura aqui de São Paulo, Os Espanadores. E foi uma leitura que nos marcou demais. Que rendeu uma baita discussão. É um livro do modernismo brasileiro, da segunda geração. Então, existe realmente uma preocupação de denúncia social muito forte. Mas a Raquel de Queiroz faz isso de maneira única. Ela realmente se debruça nos seus personagens. A gente sente o que eles estão sentindo. É um relato sem concessões, triste, contundente, que revela uma realidade que nós preferimos ignorar. Então, é um livro perturbador em todos os sentidos. Se vocês já leram, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Mas, pelo menos para mim, foi muito triste. Foi algo que me machucou demais. Grande beijo e até a próxima.